Meses depois do recorde da cheia do Rio Madeira, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico iniciou a limpeza e recuperação do shopping popular e do mercado do pescado. A enchente causou grandes prejuízos aos comerciantes e a maioria continua deslocada nas praças e outros espaços. A demora na recuperação do shopping popular causou críticas entre os permissionários. Eles dão uma previsão e é outra, a gente vai na Sindistu, aí eu no meu caso mesmo, eu fui até lá para dizer eu mesmo vou renovar, arrumar meu box, né? E o administrador pegou e falou não, que eu não posso reformar meu box, tá entendendo? Porque o box não é meu. Eu tive que falar para ele que eu estava com meus impostos em dias, meu contrato em dias e mesmo assim ele falou, ele não permitiu que eu reformasse o meu box. E essa demora aqui, poxa, Porto Velho tem dinheiro para tanta coisa e essa reforma do shopping popular aqui tem gente que está passando necessidade, tá entendendo? Dependendo daqui, gente que todos os dias vai na Sindistu e não tem uma solução para resolver a reforma desse shopping popular. Eu quero que o prefeito, poxa, olhe para esse lado dos políticos, que agora vai chegar a época de política, tá entendendo? Pelo menos dê uma força para nós aqui no shopping popular. Segundo o secretário Antônio Geraldo Afonso, o prédio precisa ser totalmente limpo e desinfectado para que a Defesa Civil dê entrada na vistoria e emita um laudo. Somente após todos estes procedimentos, será feita uma análise das demandas para a reforma e recuperação do prédio. O secretário já avisa que vai precisar de gente terceirizada, mas essas ações não surtiram efeito entre os comerciantes. Tem 81 anos, não tem mais jeito de entregar em lugar nenhum. Diretamente, cinco meses, parado, sem saber. Aí eu resolvi, agora eu vou para lá, vou fazer de qualquer maneira o vacilo lá. O senhor está de plantão? Eu vim, eu. Aí o chefe aqui da limpeza, que foi esse dia, eu falei para ele, eu vou limpar isso aqui agora e vou morar aqui dentro. Ele falou, que dia que o senhor vem? Eu falei, vem terça-feira. Ele falou, pode vir que eu vou ajudar o senhor. E vieram, está aí, está aqui o meu barco, está aqui.